Fala aí galera, estou gravando esse vídeo hoje para comprovar a qualidade de entrega do Estúdio D. É isso mesmo. Hoje em dia, mesmo com todo avanço na internet, muitas pessoas ficam com medo de comprar. Por quê? Tem gente que usa a internet para fazer trabalhos de má fé, de prometer produtos e não entregar. Aqui no Estúdio D, você pode ter certeza, eu estou gravando esse vídeo para quem está conhecendo, está pesquisando sobre o meu trabalho agora, porque quem já conhece, confia. O que acontece? As pessoas prometem produtos e não entregam. Isso ainda, infelizmente, é uma realidade. Mas aqui no Estúdio D, hoje eu vou mostrar para vocês a venda dessa semana, vou falar nome por nome, para vocês verem como é que é feita a entrega. Porque aqui no Estúdio D, você tem qualidade no atendimento rápido, no ato da negociação, durante a negociação e após a venda. Porque tem gente que faz a venda e não atende mais o cliente. Não, aqui não. Aqui você sempre vai ser atendido. Durante, antes, depois e bem após receber também, porque aqui você tem suporte online. Então eu quero mostrar para vocês que além de um curso de excelente qualidade, você pode contar também com a garantia de atendimento e entrega do Estúdio D. Aqui é tudo bem rápido. Pode reparar, quando você entrar em contato, você vai ser atendido rápido, você fechando a venda, você vai ter logo a data certinha que você vai receber seu material e o material chega na data certa e você, enquanto isso, tem sempre todo o atendimento para tirar qualquer dúvida, esquecer qualquer dúvida. Você recebe dúvidas de rastreio dos DVDs, você recebe todo o material certinho também e conta também com suporte online durante todo o curso. Então eu vou mostrar para vocês aqui a venda desta semana, para mostrar para as pessoas que estão pesquisando, querendo uma garantia, que ainda ficam inseguras de comprar, que aqui o trabalho é sério. E volta e meia eu estou mostrando no Face Fotos e tem sempre comentário de alunos comprovando que receberam o curso e muito satisfeito com a qualidade. Então eu vou mostrar aqui para vocês nome por nome. Vejam. Esses DVDs aqui vão para o Almeida de Oliveira Júlio César. Esse aqui é para o exterior, vai para a Guiana Francesa. Você pode comprar de qualquer lugar do mundo. Esse aqui é para a Guiana Francesa, por Almeida de Oliveira Júlio César. Vai receber o material lá no endereço dele. Esse aqui é para o Renan Águio de Santos. Ele é de São Paulo. Boa, São Paulo. Esse aqui vai para o Felipe de Souza Bernardo. Ele também é de São Paulo. Esse outro material aqui vai para a Joelma de Oliveira Ferreira, de Manaus. Esse outro material aqui vai para o Edson José Gabriel Júnior. Ele vai para Imbu, também São Paulo. Esse outro material aqui vai para o Paulo Nascimento, de Santana de Parnaíba, São Paulo também. Esse outro material aqui vai para Maurício Gomes de Nascimento, do Rio de Janeiro. Esse material aqui vai para o Wilton Ramos Serra, de Brasília, Distrito Federal. Esses DVDs aqui vão para o Francinaldo Constantino de Araújo, da Abolição Mossoró, Rio Grande do Norte. E esse material aqui vai para o Michel Gustavo Bastos, também aqui do Rio de Janeiro. Então é isso galera, com isso vou encerrando esse vídeo e deixando um recado. Aqui no Estúdio D, o trabalho é sério e garantido. Além de um excelente curso de Cavac Banjo, você conta com a qualidade de atendimento, também que é importante, e de recebimento do material e um suporte que funciona de verdade. Então você que está pesquisando sobre o meu trabalho, está aí mais um vídeo para comprovar e garantir que aqui no Estúdio D, o trabalho é sério. Então aguarde seu contato, você que quer aprender Cavac Banjo, você que quer receber esse material em DVDs, um curso completo em DVDs, que você pode estudar no tempo que você estiver disponível, sem precisar frequentar aulas, sem medo. Então aqui no Estúdio D é garantido. Além de você poder pagar nas opções de depósito bancário, boleto bancário e até cartão de crédito. você pode parcelar em 10 vezes sem juros pelo Paypal. Então é isso, galera. Aguardo seu contato, um abração e fique com Deus.